E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal No episódio passado, nós exploramos um pouco do Palace do Karachiri e... Bom, não mudou nada nesse episódio, nós vamos continuar fazendo a mesma coisa É, talvez a gente, hein? Você tá fora do time Ok, ficamos aqui de frente a todos esses cofres que nós temos que ativar de algum jeito É melhor curar o pessoal aqui antes da gente continuar, mas... As coisas vão ficar bem tensas daqui pra frente, porque essa parte é de longe Uma das mais chatas pra mim do Palace, então eu vou tentar fazer com que ela acabe rápido Porém, ela ainda assim é bem longa, então eu não sei o que eu vou fazer pra esse vídeo Talvez eu dê alguns cortes em cenas desnecessárias Mas a maioria delas são bem necessárias, porque... Enfim, eu quero mostrar pra vocês... Eu quero mostrar pra vocês como que vai ser a run aqui nesse lugar Eu não gosto de cortar partes importantes do Palace em si Eu quero mostrar tudo pra vocês Inclusive, eu quero mostrar pra vocês o que tem dentro desse porquinho É só uma carteira, tudo bem Ok, isso não é bom Calma lá Ok, tudo sob controle Eu não aperto de propósito o analógico pra aparecer o log É super sem querer Quando eu fico nervoso eu aperto o seu... Oh, shit! Ok, oh, ok Maravilha Eu sabia que eu ia conseguir fazer isso Assim como eu ia dizendo que eu não conseguia fazer isso De propósito Eu usei a feature da Kasumi Pra poder mostrar pra vocês como funciona Foi super... Proposital Com certeza Mas, bom Agora nós conseguimos desviar da Xero E pegar ela desprevenida E agora também a gente tem a fraqueza dela Nós conseguimos descobrir a fraqueza dela Graças a essa feature Que... Não tem muito a ver, mas... Enfim Não sei como faz sentido isso, mas funciona Nós temos agora a fraqueza da Xero do Raksa Que é uma Xero muito forte Se você subestimar ela Você com certeza vai ter muita dificuldade acima do nível desse Palace Porque... Ele é bem resistente a dano físico E, não se engane Eu só estou usando dano físico aqui Porque eu não quero gastar o SP dos meus personagens Já que eu tenho a fraqueza delas aqui comigo Eu vou usar um pouco do Mabufo aqui também Só pra garantir que... Ok, maravilha Eu vou conseguir um Técnico se eu precisar Mas... Eu tenho a fraqueza delas Eu tenho o Makouga aqui comigo Se eu não me engano Com o Matteror Olha só Eu disse Makouga Eu queria dizer Makoura Enfim Nós vamos dar o Makoura aqui Pra derrubar essas duas Xeros E ao invés de usar o Olor Sack Eu chamá-la pra um lado É... Propositalmente Como ela é nível 24 acima do meu Eu não vou conseguir isso Mas ela vai me dar um item E... Eu posso fazer uma coisa aqui pra dar um exploit nisso Você pode me dar mais do que isso Hã? Não está satisfeito? Toma isso daqui E eu ganhei um Lifestone Ok, eu não estou satisfeito E ele me deu outro Lifestone Olha só E eu não estou satisfeito E ele vai fazer o que? Vai ficar putíssimo na vida comigo E ele vai querer lutar comigo de novo Ou seja Eu consegui não só o Lifestone Como também Eu vou poder continuar lutando Pra conseguir a experiência nessa batalha Porque obviamente nós vamos derrotar essa Xero Então... É... É um truque bem legal de se fazer Se você está abaixo do nível da Xero no Palace Se você pode ameaçar ela se juntar a você Ela não vai querer Então em troca ela vai te dar o item Porém... Você vai conseguir não só o item Como a experiência Por derrotar elas duas E... Eu não queria ter que usar de novo Porque isso está gastando muito do meu SP Eu vou passar... Pro Yusuke Pra poder congelar ela Talvez eu consegui um técnico com sorte Vamo lá Bufo, por favor Congela essa Xero Uh... Nice! E agora com Varja Blast Isso deve finalizar elas É... Bom trabalho pessoal Conseguimos Itens e experiência Nada mal É... E agora nós podemos continuar a exploração no Palace Eu vou tentar De fato Mostrar Praticamente tudo que tem aqui pra fazer nessa parte do Palace Porque é grande E pode ser um pouco confusa Então... É... Eu sei que... A gente viu esses porquinhos antes no Palace E eles são muito feios, sabe? Ah... Digo... É um porco dourado em um banco É bem óbvio que tem dinheiro aí dentro É... Talvez não Que que é isso daqui? Um painel de controle? Talvez seja esse o painel de controle que estávamos atrás O que vamos fazer aqui? Eu vou pôr o meu canal do YouTube aqui Ninguém vai perceber Oh! Droga! Ele desligou! Pelo menos abriu as portas Oh! Olha! As portas abriram! Podemos continuar! Atenção! Todos os guardas Temos alguns ratos que chegaram a este andar Aumenta a segurança em todos os níveis Eles não podem seguir adiante Protejam o porco dourado a todo custo Cara! Eles estão mesmo pegando pesado na segurança! Ele com certeza não quer que a gente chegue nesse tal porco dourado É... É... Um deles com certeza é esse que está aí na nossa frente Ele parece bem suspeito E agora? Eu amo esse personagem Ele literalmente faz Não faz o menor sentido É um troço de ouro É um troço de ouro Vamos lá! Você não podia simplesmente decorar isso Kaneshiro Vamos derrubar esse troço Eu ainda não entendo por que ele dá um chute nisso É considerado por que ele dá um chute nisso Ele também aperta o botão dando um soco neles Não faz o menor sentido joker Por que você tem que ser tão agressivo assim as vezes? Ok! Tem uma cheira bem ali Eu não quero Ter que mostrar de novo a feature da Kasumi pra vocês Porque Ela é difícil de acertar Pelo menos Essa é a primeira vez que eu acerto ela Então Não... Não vai ser assim tão fácil Das próximas vezes Ah... Foi muita sorte da minha parte Aqui tem um painel de controle já pra colocar sem Mas nós ainda não temos todos os números que precisamos Então vamos só seguir em frente Temos mais porquinhos aqui Como eu disse Eu vou tentar mostrar Quase tudo aqui nesse palace pra vocês Nessa parte do palace Então Eu com certeza quero todos os porquinhos para mim Eu tenho que ser o líder deles Vamos lá Uma xero bem aqui que eu quero evitar Se eu puder Na real Acho que eu poderia pegar ela Calma lá Vamos primeiro pra cá Pra poder pegar O porquinho Que é mais importante do que qualquer outra coisa E... Agora sim Como não tem nada aqui Vamos até essa xero Porque eu quero lutar contra ela Aê Piu Tô 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 Isso aí, os responsáveis Tá legal, vamos lá Vamos dar um bom dano agora de Frey Maravilha, estão todas derrubadas O que significa que agora a gente consegue o All-Attack E deve ser mais do que o suficiente pra derrotar essas Shadows Eu queria muito pegar Bastante experiência, porque Eu não sei se vocês sabem, mas Esse Palace vai ser muito bom pra pegar experiência E dinheiro, porque tem muitas Shadows Que você vai encontrar que vão dar Quatro Shadows de uma vez, quando você encontrar elas É tipo Se eu não me engano, é o segundo ou o primeiro Palace Que tem mais Shadows de encontrar Shadows e quatro De uma vez E isso é bom pra experiência Calma lá, eu quero ver o que tem Aqui nesse canto Tem uma U aqui em cima Tá vendo como eu disse que eu não faço de propósito É impressionante, cara Eu não quero mostrar pra vocês o log toda hora É porque o meu dedo aperta sem querer É um analógico, o meu controle é bem velho Então meio que acontece isso mesmo Eu aperto sem querer as teclas quando eu tô vendo o diálogo também Então elas Eu acabo pulando sem querer, sabe Eu espero que vocês não se importem muito com isso Vamos lá, cachorrinho Ok, pra cá Por aí E pra cá E, com licença, se você não se importa Eu não quero problemas Vamos pegar outro porquinho Aqui Desse jeito Shadows Oh Uou Bota os Shadows Unidas Agora vem um Treasure Demon pra gente Eu acho que eu já tenho ele Então É, eu vou só descer a porrada nele Ele é fraqueza Ele tem fraqueza sai Então vamos só Dar um tiro nele Até chegar a vez do Joker Não tem porque a gente gastar SP aqui com esse cara Nem HP mesmo Então E os que Desce tiro nele também Toma isso 25 de dano Parabéns E agora o Joker Mostra pra eles como é que se faz Com o Sai Do Matter Eu vou conseguir Provavelmente Não, ok Eu achei que ia dar muito mais dano do que isso Mas com a Laura Sack Deve dar bastante dano Provavelmente dois Sai E a Laura Sack Deve ser um substância Pra derrotar esse carinha É Como suspeitava Mas agora a gente tá sem tiro pra dar nele Então Vamos só usar umas habilidades mesmo Não tô seguro do meu SP Eu tenho bastante itens de SP É por isso que eu Farmo eles Então Por que não Vamos usá-lo, né Eu posso Eu quero me dar esse desconto Eu não gosto de usar muitos itens Na verdade Eu deveria passar a usar mais itens em RPGs Porque Não tem porque a gente segurar até a última batalha Se na última batalha do jogo A gente também não usa todos os itens Por que não usar durante o Palace inteiro em si Durante o jogo em si É uma mania muito ruim Segurar os itens até o fim do jogo Você no final acaba não usando eles Mas bom Com isso nós conseguimos Experiência pra caramba E dinheiro pra caramba Era por isso que eu queria Essa Shadow Pra poder aparecer pra gente Ou melhor Esse Treasure Demon Eu não gosto de chamar ele de Shadow E É Agora conseguimos outra página Dizendo que É igual a 9 E A igual a 3 Parece que Ela veio do mesmo papel que nós tínhamos antes As pontas estavam rasgadas Perfeito É mais uma pista pra gente solucionar o código Vamos tentar voltar pra aquela máquina Wow Parece uma Shadow Ben do meu lado Mas não Obrigado A máquina tá bem aqui Aliás Eu posso Tentar Acessar isso daqui Com o meu cartãozinho especial Mas A máquina tá bem ali atrás da gente Vamos só Isso daqui é uma espécie de atalho Ah Se você não quiser voltar Por todo o Palace Tá aí um atalho pra você Incrível não é Eu gosto desse Palace Ele é bem Bem pensado as vezes Hum Temos que colocar um pino aqui O código que está escrito é RIP RIP? Ah Isso não é tipo Colher? Ah Eu não sei Bom Temos que colocar aqui de qualquer jeito o código Esse passo é uma coisa muito peculiar Você não precisa De fato pegar os papéis Pra você colocar eles aqui nos códigos Se você já souber Qual é o código Pela ajuda na internet Ou se você simplesmente se lembra Ou quer chutar o código Você pode chutar o código Você não precisa saber qual é O código de fato Ou melhor Você não precisa pegar os papéis rasgados Pra poder colocar o código Se você sabe Que o código é esse Apenas coloque E eu já me esqueci Quais eram os números Droga Eu vou chutar Eu não me lembro Ah Eu tô literalmente chutando Não faz mais nada ideia Se é esse código Não É melhor ouvir É Uma outra dica que eu tenho Que dá pra vocês Anotem Eu não anotei Eu deveria ter feito isso Igual eu fiz no Vanilla Então Ah Calma lá Não Ai meu Deus do céu Não Eu quero sair Anotem ele Ou apenas usei a função do jogo É mais fácil vocês anotarem Mas What the fuck calendar Não Eu levei a palavra calendar Muito ao pé da letra Ele deve estar por aqui Nas minhas chaves Aqui Turn paper A palavra é rip Então O P é igual a 1 O E é igual a 9 A é igual a 3 Falta só o R Ah Pera Rip É Se eu não me engano O R era igual a 0 Calma lá Onde que tá o R R O R Ah O R é igual a 0 Maravilha Então vamos lá Então o código Para isso Deve ser 0 Cara Eu fico muito nervoso Colocando o código Mesmo assim Ah 0 0 9 3 E 1 Eu fico muito nervoso Quando eu tô comentando E colocando alguma senha Porque eu sempre vou me perder Eu acho que vou me perder sempre Mas não foi o caso Conseguimos aqui passar o Limpador de cachimbo gigante E elétrico Sou só eu que vejo Limpador de cachimbo Nesse troço Bom E parece que funcionou Isso não vai a lugar algum Já estamos chegando Perto da cota Esse mês Não me dê desculpas Apenas tire cada centavo deles Essa voz de novo Eu falei Vocês entenderem As pessoas não podem Ganhar dinheiro Se forem inúteis para mim Não foi isso que eu quis dizer Mas enfim Ele está completamente distorcido Parece que ele acredita Que o dinheiro é mais importante Do que a vida humana Mas que homem terrível É Bom Vamos acabar logo com isso Porta provavelmente se abriu Então devíamos voltar logo Checá-la O que você acha, Joker? Quer voltar para lá imediatamente? Ou melhor Você quer teleportar para lá? É claro que sim Meu Deus Eu não quero voltar tudo isso andando Eu amo essa parte do palco Principalmente por isso Eles têm bom senso E Oh, parece que abriu Essa é a segunda Me pergunte quantas tem Eu tenho certeza que vamos descobrir Se continuarmos Anda Vamos para a próxima É Ou então você pode simplesmente olhar para o mapa E ver quantas que faltam E por falar em mapa Mais de uma pessoa ficou falando para mim Tails Você não precisa perder tempo desenhando Você pode simplesmente usar o aplicativo do MetaNev No seu celular Que mostra o mapa para você Deixa eu falar uma coisa Aquele aplicativo é uma bosta Não serve para nada Ele é literalmente Só um zoom nesse mapa que nós temos Eu posso simplesmente apertar R1 E vai aparecer o mesmo mapa para mim Eu não preciso daquele aplicativo O que eu faço é bem melhor e muito mais divertido do que isso Eu literalmente desenho o mapa com todas as rotas que eu tenho que fazer Com setinhas para onde eu tenho que ir Com onde tem baú para eu poder mostrar para vocês Então, acreditem Aquele troço não serve para nada Aquele troço fica no chinelo para o meu mapinha que eu desenho Que é muito mais divertido também de se fazer Então, é Só que esclarecer isso Meu mapa é muito mais legal Eu amo essa fala do Yusuke We can get more money Eu vou pegar o dinheiro para você, Yusuke Não se preocupa Ui Mas aqui dentro não tem dinheiro Ao invés disso tem Um item Que Não é muito caro Não dá para vender por muito caro Mas Oh meu Deus, dinheiro Não Não é dinheiro É só um Uma armadura meio Coisada Enfim Tá vendo aquela porta ali? Não vou para aquela porta Vocês já vão ver mais porque Não dá para entender ainda agora Uh, um pouquinho Vocês já vão entender o que eu estou dizendo com aquela porta Mas Ela é a maior Perda de tempo de todas E vocês não vão querer ir para aquela porta Se vocês já sabem do que eu estou falando Se não Apenas continuar aqui que vocês vão entender Vamos Chegar lá para vocês Saberem do que eu estou falando Se eu voltar aqui Uh Pra cá E tem um baú B aqui na esquerda Com Um Unop Unopable lock Bom Vamos desativar algumas câmeras de segurança E os dispositivos de eletricidade também Aqui debaixo Nos dando acesso àquela porta A um baú E A passar pelo au au E aqui está a porta Bem suspeita Bem tentadora Eu diria É, essa porta parece ser diferente das outras Ela toda brilhante De ouro também Ela não brilha Hum Talvez Tem alguma coisa a ver com esse porco estranho aí Devia ajudar uma olhada nela Bom dia Esta porta é estritamente proibida E exclusiva pelos funcionários do banco do Karechiro Para entrar Coloque seu cartão E pague 10 mil ien A cara da Makoto 10 mil ien Isso é muito mais que é sempre de mesada Eu entendo que os funcionários tem que mostrar seus cartões Mas Cara Eles tem que pagar também E não é Não é barato mano Então Karechiro Também vê seus funcionários Como uma fonte de dinheiro Eu devo dizer Ele tem bastante dinheiro Eu tenho certeza que Ele ganhou um pouquinho de dinheiro com isso Mas Ó E aí O que você vai fazer? Você vai pagar? Definitivamente não Monda Não serve pra nada Essa porta é só um atalho Vocês viram lá embaixo Pra onde ela leva É literalmente ali pro lado E Não adianta muito Vocês podem Simplesmente passar pelo palácio De um jeito bem mais barato aqui Se você pular nessa cheira Não brincadeira Você não precisa pular nela Você provavelmente quebraria seu pé Se você caísse daqui de cima Só tava esperando ela Pra sempre poder Oh Hum Ok Calma lá Isso é um problema Nós estamos contra minha Xen E dois Raksa Que Não é a melhor combinação de todas Pelas suas habilidades Eu Por sorte Tenho uma corra aqui comigo Que vai nos garantir Não só A fraqueza delas Com o Battle Pass Para Makoto E ela sim Vai conseguir derrubar Essa é a Xen Com seu Frey E assim Qual o ataque Talvez seja o suficiente Cara Tô com muito pouco A se pena Makoto Eu tenho que curar isso logo Vamos lá Eu espero conseguir Dessa vez o Lara Shaq E terminar isso tudo Com o Lara Shaq só Pra não precisar Ter que gastar mais SP E não foi o caso Mas elas estão com muito pouca vida O Varja Blast Deve ser mais do que o suficiente Mesmo com a resistência delas Droga Makoto Tudo bem Tudo bem Yusuke Use só o seu Mabufu E isso deve ser mais do que o suficiente Agora É Bom trabalho Sabe o que reparei agora Na espada de A espada do Yusuke é roxa Cara Parece um macarrão de piscina Yusuke É Você fez isso Yusuke Bom Aqui dentro tem o Earth Capsule E se eu não me engano Eu acho que eu tenho Um equipamento de proteção melhor Agora pro Joker Calma lá Ah eu tenho um Golden Vest Maravilha Eu sabia que tava faltando Alguma coisa aqui Isso significa que eu tenho Equipamentos melhores Agora pra dar pro meu pessoal Também Porque eu tô dando agora Os antigos do Joker Pra eles É assim que funciona Aqui no grupo Pessoal Vocês sempre tem Os restos do Joker Pois é Eu não preciso de Desses coisas Opa calma Tem uma Shadow ali Oh shit Eu não vi Ai caramba Eu não vi que tinha uma câmera De segurança aqui E tem uma câmera que Liga e desliga aqui também Eu vou ter que derrubar Essa Shadow E passar correndo Pra Pras outras E olha só que maravilha Duas Raksha E um Treasure Demon E nós conseguimos Revelar a Fraqueza dele Novamente Ok Vamos lá Yusuke Com a sua espada De macarrão De piscina roxo Vamos usar O Sukukaja No Joker Pra poder aumentar Sua agilidade Porque eu realmente Eu legitimamente Tenho medo Dos ataques do Raksha Eles são bem fortes Aqui nesse Palace Então por mais que eu tenha A fraqueza das Shadows Aqui comigo e tudo mais Eu tenho medo De tomar um dano Bem alto do Raksha Aqui Por mais que talvez Eu não sei Ele pode me dar um crítico Então eu não quero Depender da sorte De tomar um crítico não Vamos usar aqui Uma corra Pra poder dar O weak neles E agora com a Larasaki Deve ser Dano suficiente Pra poder passar Pra vez do resto da minha equipe E eles finalizarem Não Não vai ser Eu vou precisar de mais Um torno do Joker Pelo menos Pra pelo menos Finalizar Os Treasure Demons Eu não sei se com o Ryuji Aqui eu consigo finalizar Esses caras Com o Mazio Talvez eu consiga Consegui finalizar um Mas o outro vai dar O Giant Slice Vocês viram o que eu quis dizer Com o dano Do seu ataque físico Pois é Eu não queria ser A Makoto Nessa situação agora Ela sobreviveu Por muito pouco Mas agora Conseguimos aqui O Sai Pra poder derrubar Essa Shadow E conseguir Dinheiro pra caramba Ainda por cima Vocês lembram que eu disse Que eu queria bastante dinheiro Antes de terminar esse Palace E esse Palace sim É a fonte de dinheiro Perfeita pra isso Porque Não só Estamos num momento do jogo Em que nós temos Confidence com o Toranosuke O que significa Que nós podemos Abusar das Shadows E pedir dinheiro Bastante pra elas O que eu não vou fazer muito Porque Não tem porque Eu já tô conseguindo Bastante dinheiro De outra forma Eu prefiro conseguir experiência E a Shadow Para o meu lado Ou o Demon Para o meu lado Então É Você pode ou abusar Do Toranosuke Pra poder te dar Bastante dinheiro Com as negociações Das Shadows Ou apenas ter sorte Como eu Encontrar vários Treasure Demons Pelo caminho Eu vou aumentar aqui Um pouquinho O SP do pessoal Porque Não estamos na melhor Condição de todas E eu quero continuar Batalhando aqui Nós temos um longo Caminho pela frente Bota longo nisso Então É Toma isso daí Ryuuji Você tá bem agora Eu espero que sim Eu vou usar agora aqui O dia do Mona Pra poder curar a Makoto Cura essa garota Mona Deixa ela bem aqui Céus Preciso pedir pro Mona curar Fala sério Ok Calma Tem um cachorrinho aqui Eu quero Eu não quero lutar contra ele Eu quero passar direto Eu não gosto de lutar contra cachorros Eles sempre são tão fofinhos Menos esse Esses inseguranças são horríveis Mas Ok Tem um porquinho ali Que eu preciso pegar todo custo Vai ser um pouco tricky Porque tem uma xero enorme Um cachorro no meu caminho Nem mais Eu preciso desse porquinho De qualquer jeito Ok E agora Uh Eu não vou deixar nenhum porquinho passar Eu quero ser o líder dos porquinhos Eu preciso pegar todos Agora Catch em all Assim como esse Thin class Oh shit Não Tudo bem Valeu a pena Valeu a pena Foi pelo porquinho Tem ninguém aqui Que a gente possa se preocupar Vamos desativar Esse sistema de segurança Mais uma vez Joker Por favor Para de chutar Cara Isso só vai estragar A sola da sua bota Cara Enfim Ah Tem um porquinho aqui Tem uma xero bem ali Eu quero lutar contra aquela xero Silk Yarn Calma lá Eu vou ter que passar Despercebido por ela Eu sinto que eu já tive aqui Essa parte do paladar Ela é muito parecida Com a da primeira parte Eu não sei se vocês se lembram Mas É Aliás Na segunda parte De novo Duas Yaksin E Lendi Lendi Eu nunca lembro o nome desse dia Mas certo Enfim Não precisamos lembrar o nome dele Se a gente for descer uma surra nele Então Vamos agora aqui com Ahn O Orobus Para poder acertar o Marag Ele é minha xero Cara O Orobus É de longe Foi de longe A melhor xero que eu podia ter feito Desde o início do jogo Graças ao Treasure Demon Eu enchi ele de habilidades boas E Ele está sendo muito útil até agora Nós usamos ele pra caramba Principalmente no Palace do Madarami Mas Ele está servindo até aqui No Palace do Kanashiro Um passo depois Quando você costuma mudar de xero Quando você sempre muda de Palace É sempre bom mudar em xero Porque você tem como fazer xero Os melhores Com as mesmas habilidades Ou até melhores também Mas o Orobus Ele sempre brilha aqui nesse Palace também E Eu não tenho como reclamar Muito obrigado amigo Orobus Ahn Tem Tem câmeras ali que eu queria desativar Eu não sei se eu consigo desativar essas câmeras Então eu vou só continuar explorando o Palace um pouquinho Pra ver se eu consigo Vamos esperar isso daqui Passar Ok Eu acho que eu não consigo desativar aquilo Se eu conseguir desativar Oh Uh Seu safado Caramba Foi por muito pouco Ok Vamos tentar passar aqui despercebido Ahn Com cuidado Na parcimônia Tem um pouquinho bem ali Ahn Entre essas eu consigo passar Eu consigo sem problema E de novo Eu não sei se eu consigo desativar aquilo ali Provavelmente eu consigo Mas eu vou passar por cima daquilo Provavelmente Porque Eu não quero perder meu tempo Eu não desenho no meu mapinha Como que desativa aquilo Eu simplesmente fui direto no desenho no meu mapinha E Eu amo esse porco Aqui disse que U é igual a A E o A se eu não me engano era Um Não Pera O A era igual a nove Se eu me lembro bem Será que eu tenho tudo que eu preciso Hugs Eu definicivamente não tenho tudo que eu preciso Ahn Não é que você tá dizendo que é Hilde Não Hugs Seu imbecil Mas eu acho que parar Eu não tenho que parar pra poder pegar o raio da C Vamos pegar o raio da C O Tênis inventou esse diálogo inteiro Provavelmente Tudo bem Ahn É Eu acho que não tem como Eu desativar aquilo ali Eu vou procurar Porque eu quero mostrar pra vocês Como desativa Ah que se dane Eu não consegui encontrar nada YOLO Ah Aqui tem outra página Tá dizendo que G igual a P Ah que é isso Agora sim deve ser o bastante Eu vou passar de novo Minha nossa Com certeza Ai meu Deus do céu Eu odeio a minha vida Com certeza É um jeito melhor de fazer isso Mas eu não encontrei E eu pessoalmente Não queria procurar Porque Esse palce Tem a parte mais chata de todas Que é essa daqui que nós estamos Como eu disse Eu não suporto essa parte Então Eu não vou ficar passando por ela o tempo inteiro Eu vou só colocar aqui a senha E vamos seguir em frente De novo Você não precisa da senha do porquinho em si Se você quiser avançar no palce Você pode simplesmente pegar ela na internet Se quiser É claro que parte da diversão É você pegar pelo palce E a maior diversão de todas Foi o que a Atlas fez Colocando porquinho Fazendo o melhor efeito sonoro do jogo Mas enfim Huge Eu não me lembro qual é a senha de novo Droga Eu não me lembro o que a senha significava Se eu não me engano É O H era igual a Eu não vou me lembrar Eu vou Eu vou simplesmente Ai que decepção Calma lá Deixa eu ver de novo E mais uma vez Eu tenho que esquecer completamente da senha Oh droga Ai caramba Não calma Como é que Ai meu Deus do céu Não calma Ah Eu vou ter que apagar tudo Droga Eu fico muito nervoso colocando senhas Enquanto eu tô fazendo comentário Enfim Isso deve ser o suficiente Para mais uma porta ser aberta Falta muito pouco Eu juro Eu não suporto mais Falta só mais uma área E eu prometo que a gente vai chegar No final do palace Porém essa área é Muito mais difícil do que as outras E Não é o bastante Eu preciso de mais presença Fala sério Eu não suporto mais Teres pessoas andando em cima de mim É minha vez agora Isso vai além A sanidade Parece que ele não se importa Em pisar em cima das pessoas Cada passo que nós damos Estamos chegando mais perto De resolver o enigma Vamos seguir em frente Você quer voltar direto Pro cofre É claro que sim Não suporto mais Esse lugar Cara Ainda bem que só falta mais um E depois vai ser bem mais fácil De seguir Bom Pelo menos Em teoria Vamos Na real faltam dois cofres Mas vocês vão entender por que Vocês estão vendo ali Tem dois coisinhas Que nós temos que ativar Esses dois coisinhas Não são de nada Porque é bem rápido Desativar eles Tem a escada ali Que vai ser a última Que nós temos que encarar No último nível E Dá só uma olhada Abriu pra gente de novo Esse movimento Não há dúvidas Hum Você percebeu alguma coisa? Todo esse andar Ele é um grande cilindro Para uma tranca O que? Do que você está falando? Pode explicar de um outro jeito Cilindros são mecanismos Que podem ser usados Para passar uma chave Por eles Em um certo formato Se você colocar a chave correta Então os discos Vão se abrir nessa tranca Agora o que você disse Enquanto as paredes se movem Elas se movem Para abrir um caminho inteiro Que segue reto Em uma única direção Então você está dizendo Que todo esse andar É uma tranca gigante? Exatamente Não precisamos nos preocupar Com essas travas pequenas Deve ter alguma área Mais importante ao fundo Trancada de todos nós Nessa sala E o tesouro Tem que estar lá Maravilha Vamos andando É Então Como eu disse Essa parte aqui Ela tem Uma chave Bem chatinha Ali na frente Só que Quando eles passam por ela Não temos que nos preocupar Porque não tem escada Nessa parte do mapa Então É bem melhor enfrentar Uma chave Do que enfrentar Mais uns 20 puzzles De uma vez Com câmeras e eletricidade Tem um outro mecanismo De apertar por ali A chave está protegendo ele Parece que vamos ter Que derrotar ela Se está pronto para isso Joker É claro que eu estou Mona Vocês são os ratos Que devem estar Andando por esse andar Que estavam falando Bem O senhor Caratiro pediu Para eu não deixar Ninguém passar E eu Não vou deixar Meu Deus do céu Esse de mano É muito feio É um cavalo Bípede com anatomia humana Carregando Eu sei lá Uma foice Eu não sei o que que é isso Mas enfim Para essa batalha Você definitivamente Não quer que ele acerte Uma habilidade no Joker Se quer Esse cara é muito forte Ele não está aqui Para brincadeira Então eu já vou usar O suco caja E eu posso usar Talvez uma cajama Aqui Pode ser bem útil Se eu conseguir conectar Maravilha Consegui Cara A chance de aumentar Os buffs e debuffs Como eu já disse No Royal Estão absurdamente mais altas O que torna muito viável Usar essas habilidades No Persona 5 Vanilla Você dificilmente tem vontade De usar um buff E debuff Em alguma shadow Desse nível Porque A não ser que seja um boss De verdade Se você não conectar Você só perdeu um turno Então Eles conseguiram fazer Uma coisa incrível Que foi aumentar A chance de acertar isso E Torna todas essas habilidades Muito viáveis De serem usadas Eu vou usar agora Ah Hum Eu posso usar o Oni Não é a melhor escolha Eu tô com medo de errar Isso daqui Eu poderia simplesmente Usar um Sai Mas É Serios Eu vou ouvir meu próprio Conselho da próxima vez E usar um Sai aqui Enquanto ele tiver Sobre efeito o makajama Por enquanto Vamos usar o Hezbo Vou tentar fazer ele se esquecer Não funcionou Tudo bem Buffou agora no Yusuke E não deu muito dano Mas se eu conseguir acertar Esse próximo makajama Nossa maravilha Dois makajamas seguidos Só pode estar brincando Cara Ele não conseguiu usar nada Até agora E agora sim Eu vou tentar Seguir meu próprio conselho E usar uma habilidade De Sai Bem mais forte Robus Você tem um Up Sai Mas isso gasta muito esse spell Eu tenho um Sai aqui Com o Matter Que é bem melhor Vamos tentar acertar Um técnico nesse cara Maravilha E agora Um Outer Attack Vai ser excelente Pra esse cara Não tentei negociar com ele Não vai dar certo Apenas Dê sua surra nele Porque Você quer essa experiência Você não quer Ter dificuldade nesse andar Do passe Porque tem uma batalha Muito mais difícil Te aguardando Lá na frente Eu não consegui o Forget de novo Cara Eu tô com medo De que eu não consiga acertar O próximo makajama Seria sorte demais Acertar três makajamas De uma vez É Pois é Ai droga Ele vai acertar agora Esse bloco Oh não Nossa cara Isso foi melhor Impossível Esse cara Não vai conseguir acertar Uma habilidade No torno dele Cara Eu teria vergonha Se eu fosse você Eu não consegui acertar O Forget Infelizmente Mas Falo sério Nós já vamos conseguir Derrubar isso daqui De uma vez Eu já vou usar O Frey aqui Pra poder dar um dano nele E finalizar isso Ai não deu Droga Droga Ele vai acertar O Rude Não vai Fuck Ai droga Eu não queria que isso acontecesse Não tinha que chegar a esse ponto Ah Eu queria muito que ele se sentisse Humilhado Sabe De simplesmente não conseguir acertar Ninguém Em uma batalha Olha Conseguiu Pelo menos Se ligar do Rude Ele não fez nada Pra ele Coitado Mas quanto foi Quem destruiu ele Nessa Rising Slash Meu Deus Heavy physical damage To one fool E neném é mais forte Quando tem o Baron Pass Cara E o Frey Que dispensa apresentações Agora sim O Yusuke Tá Uma máquina De combate Absurda Eu tenho que te falar Cara Rude Eu sinto muito Deixa o Mônus te curar Por mais que vocês Não se dêem muito bem E Bom Como eu disse Não tem muito o que fazer Aqui nessa parte Não tem uma escada Aqui e tudo mais Mas uma peculiaridade É que você pode se esconder aqui Mas não tem o Xero Nesses caminhos É bem engraçado É como funciona A mecânica de blocos Aqui desse Paz Ou desse jogo em si Bom Não tem uma C Para colocar aqui Dessa vez Eu acho que é por isso Que a Xero Estava protegendo Isso não parece Que está pedindo Algum código Mas tem um botão Para a esquerda Ou a direita Deve ser por isso Que aquela Xero Estava protegendo Temos que descobrir Como usá-lo É E você vai querer Usar os dois botões Uma hora ou outra No Palace Se você quiser Completar ele Na maior parte dele Eu vou explicar melhor Mais pra frente Mas Cada botão vai te levar Para uma área Diferente do Palace E a que eu quero acessar Agora É essa daqui Primeiro vamos mandar O troço pra direita Pra poder acessar Essa outra área Aqui Que Oh droga Não Eu errei completamente Nos meus cálculos Eu vou ter que apertar Mais uma vez Que droga Tudo bem Ah Vocês estão vendo ali Que tem um quadradinho Bem pequenininho Ali na outra área Aquilo ali é outro Paneu de controle Que nós vamos querer acessar E Como eu ia dizendo Tem duas áreas Que nós podemos acessar Nesse Palace Então vamos apertar De novo o botão E mandar o troço Pro outro lado Olha aí Maravilha Eu tinha que apertar Mais uma vez Não tinha jeito E Agora sim nós temos acesso Ao outro painel de controle Que vai nos levar Para outra área Desse mapa Nós precisamos dos dois Pra funcionar em harmonia Aqui Se quisermos fazer Isso daqui funcionar E tudo mais E Parece que tem outro Mecanismo como de antes Vamos apertar o da direita Porque direita sempre E isso vai abrir espaço Para nós Do outro lado E agora Tudo que temos que fazer É voltar No botão anterior Para poder trazer A trava Para cá De novo Para a esquerda Sabe Eu não sei como explicar Isso direito Mas É exatamente como funciona Um cofre Sabe aqueles cofres De girar Que você fica girando Para a direita E para a esquerda Toda hora Exatamente como funciona E assim nós liberamos A última área Desse palace Que vai nos levar Para a área final Então é a penúltima área Melhor dizendo Não sei isso Bem explicado Ok Essa é de longe A maior parte do palace Se você não quiser perder Muito tempo com puzzles E você já tiver com pressa De parar de jogar Para fazer qualquer outra coisa Da sua vida Eu recomendo que você Salve na safe room Porque você vai ter bastante tempo Aqui ainda sem uma safe room Nessa parte do palace Para poder avançar E não é brincadeira não Essa parte é muito chata Eu já disse Eu odeio ela Mas temos que passar De qualquer jeito Então eu vou tentar Ser o mais rápido possível Embora ainda demore um pouquinho Agora com uma free Eu vou conseguir acertar A fraqueza de todas elas Cara são 5 shadows 5 shadows De uma vez só Você faz ideia Do dano que nós vamos dar E da experiência Que vamos conseguir com isso É um absurdo Eu vou usar aqui Direto Eu posso usar o Robus Para poder acertar Uma corra Ou uma rag Para poder acertar Nas outras Mas eu vou usar Uma corra Porque isso deve dar Um bom dano Naquela shadow Ali do lado E Boom Como eu amo Desastres shadows Cara Essa foi uma edição Muito boa ao jogo Tenho que dizer Muito obrigado Atlas Por sempre Fazer algo Incrível para nós E por coincidência Esse vídeo está sendo gravado Um pouco depois Do anúncio De Persona 4 Golden E ir para o PC Então Vocês não precisam me dizer Sim Eu sabia que ele vai para o PC Eu sei Mas eu sei que vai ter comentário De qualquer jeito assim Enfim Essa parte é bem tricky A segurança parece bem mais fortificada Aqui Não se preocupem Só precisamos desligar essa energia Como fizemos as últimas vezes Ah Mas só de olhar Parece que Vai ser bem mais difícil agora É Vai ser E Eu não queria ter que fazer isso daqui De novo Se eu fosse você Eu já fiz isso daqui Duas vezes Nesse passe Tanto no Vanilla Quanto no Royal Então Vai ser um pouquinho complicado Mas Continuem comigo Bom Nós queremos A todo custo Liberar espaço aqui Para poder avançar Mas Eu não quero ter que lutar Contra todas as sheroes Eu quero poder passar De forma furtiva Mas aquele Porquinho ali Precisa ser pego De um jeito ou de outro Então Se você me der licença cachorro Eu peguei E agora corre Meu Deus do céu Eu não posso deixar Nenhum porquinho passar Aqui nesse passe Essa é minha maior missão Quem liga para o tesouro Do Kaneshiro Quando se pode ter Dos porquinhos Do Kaneshiro Ah Droga Essa parte vai ser bem complicada Se eu quiser pegar Aquele porquinho ali no canto Primeiro vamos desativar A câmera de segurança Ah Ok Por favor Tem um cachorro Bem atrás de mim Eu não quero que Ai meu Deus Eu vou ter dificuldade A gente vai ter que desativar Outro sistema de segurança Mas o cachorro Está bem atrás de mim Se esconde o jogo Uh Ok Foi mais fácil do que eu pensava Tá legal E agora Nós temos duas opções aqui Podemos Simplesmente ignorar tudo E vir para cá Mas isso não vai mudar Muita coisa Nós temos que avançar Em alguma parte Aqui do palácio De qualquer jeito Ah Nós precisamos Do porquinho Que está ali na frente Essa é a questão Precisamos daquele porquinho Que está ali Se quisermos avançar De qualquer jeito Mas o jogo Te dá a opção De avançar para cá Mesmo sem pegar ele Isso é mais para quem Já sabe o código Pela internet Ou pelo Vanilla Mesmo Mas não é suposto De você fazer isso Se você estiver jogando Isso pela primeira vez Muito menos Se você estiver Fazendo isso daqui Legitimamente Então Vamos fazer como é Suposto de fazer pelo jogo Como o jogo quer que você faça Ah Tem bastante coisa aqui Para a gente explorar Mas Eu vou direto para onde Que é mais importante Que é bem ali embaixo Tem Uma coisa que vocês querem De qualquer jeito Pegar Então vocês vão usar O seu grappling hook Bem aqui Assim que eu conseguir O ângulo certo Para poder Sobe aqui Joker E Vamos usar O nosso Último Lockpick Naquele baú bem ali Se vocês se lembram bem Eu precisava de Três lockpicks Ah Com certeza que a gente Vai usar mais câmeras Não um sistema de segurança De eletro... Eletro... Eletricidade De verdade Mas Já é o suficiente Para a gente poder explorar Lá embaixo sem nenhum problema E agora Com o nosso último lockpick Nós vamos acessar O último baú Que vai usar Um beadshan Que é um ótimo item Eu não vou mentir para vocês Eu vou usar bastante ele Ainda daqui para frente Eu não quero Desperdiçar Esses itens de cura Porque eles são muito bons E Eles Eles são bons Adianta Quando você está Numa situação difícil Agora A parte complicada Vai ser Chegar do outro lado Para eu poder Ai cara Essa parte é muito chata Oh droga Não Ai caramba Eu não queria ter Eu tinha que ter prestado Atenção da Xero Que estava ali embaixo Eu não estava Lendo para o mapa Enfim Você não precisava ter descido Se você queria continuar direto Mas Tinha um baú Um pouquinho Bem ali embaixo Se eu não me engano E eu queria pegar todos eles Como eu já disse para vocês Então Eu acho que a ganância Do cara de Xero Me afetou aqui agora Eu poderia simplesmente Continuar lá em cima E seguir para desativar O sistema de segurança Mas por sorte Quem nos pegou Foram duas Hypixis E dois Orthos Então É bem fácil De lidar com eles Eu vou conseguir acertar Aqui dois Wicks Consegui ainda Nossa senhora Isso aqui foi perfeito Eu vou conseguir agora Derrubar elas duas E como estamos Pegos sob Como podemos dizer Como fomos pegos De guarda baixa Nós não conseguimos Dar o Allard Sack aqui Mas nós conseguimos Dar muito dano De qualquer jeito Porque Hypixis e Orsans A esse ponto do palco São muito fracas E por isso que eu disse Que nós tivemos muita sorte De encontrar eles Porque é muito difícil De encontrar eles A esse ponto do jogo Vamos só finalizar Esse Orsans aqui E depois eu curo o jogo Se eu precisar Que sorte Eu não posso ressaltar O quão Sortudo fomos nós Temos encontrado Hypixis e Orsans Aqui nesse nível Nós tínhamos todas As fraquezas deles Que é bem fácil Eles também tem pouca defesa A esse ponto do jogo Se eles estivessem No início do passe Talvez Hypixis ainda são bem fracas Mas De qualquer jeito Nós tínhamos o Yusuke Aqui pra nos ajudar Com as habilidades de gelo E agora sim Como eu ia dizendo Ah Meu Deus Meu nível de procurada Aqui nesse palo Está bem alto Não tá Eu me ferrei bastante Com aquelas câmeras De segurança Mas bom Vamos fazer o caminho certo Aqui dessa vez E fazer o que o jogo Quer que você faça De fato Desculpa por fazer O caminho errado Atlas Sama Eu não queria De jeito nenhum Mas você meio que Me obrigou Eu quero todos os porquinhos E todos os baús Como por exemplo Tem um baú bem aqui Que nós podemos pegar Não é bem um baú Mas é uma maleta Que vai nos dar alguma coisa Ah Um Orsans É Podemos ter ele se quisermos E agora se viermos pra cá Nós podemos desativar O sistema de segurança Do porquinho ali no meio E finalmente poder avançar Pro resto do palace Esse puzzle Ele pode ser um pouco difícil Ah Por causa das shadows E das câmeras de segurança Que você tem que desativar antes Pra poder Não aumentar muito O seu nível de procurada Mas A gente conseguiu até que Com bastante facilidade Avançar nele Porém ainda está longe De acabar Nós ainda temos uma outra área Para avançar Aquela área dourada Que nós podíamos Por opção Se nós tivéssemos a senha Mas como nós não tínhamos Oh droga As duas heroes Não iam dar de nada Tirar então Só que se passar Pro turno da Makoto É bem mais fácil Poder acertar a fraqueza Delas lá com o Frey E maravilha Errando isso Nós gastamos mais SP da Makoto Mas Eu vou gastar um pouquinho Mais do Joker também Pra poder mostrar uma coisa Pra vocês Eu vou errar Eu vou acertar o Frey Aqui nesse cara Que assim eu erro A fraqueza dele Mas eu dou um bastante dano Graças ao Baron Pass E agora eu posso acertar A fraqueza dele Com uma corra E assim eu consigo Um Baron Pass Olha só Pra que eu posso passar de novo Pra Makoto E assim eu recupero um pouco Do SP dela Eu sei que é bem pouco Ou não Eu não recupero Droga Eu não tenho afinidade com ela Meu Deus Eu sou muito estupro Ok Deixa pra lá Eu esqueci que eu não tenho O coisa pra poder Afinidade Ter afinidade com ela Com o Baron Pass ainda Que droga Makoto E aí vai ela Com seu Rage Uma das habilidades Mais chatas que tem Ela acertou o Ryu Demais Acho que tá tudo bem Talvez a gente não precise Ai não Eu não sei se a gente vai conseguir Derrubar ela a tempo Talvez esse aloro de saco Seja o suficiente É Vai ser o suficiente Eu não queria ter que deixar O Ryu De ter o seu turno De atacar Então Vamos só trazê-la Para o nosso lado Olha Vamos dizer que eu estava errada Tá legal Então Apenas se acalme Oh Sabe Se quiser deixar Esse incidente Para lá Eu posso fazer O que você quiser Ah Não Muito obrigado Mas eu não quero Nada de você O que você está imaginando Quando eu disse O que você quiser Ah sim Eu soube que As mulheres humanas Gostam de enganar O seu parceiro Para levá-los A um jantar Com os seus pais Se você Ver a sua namorada Pedindo para você Levar ela Para um jantar Com todo mundo Então O que você diria Ou melhor Pedir um jantar De gra... Eu trazia tudo errado Enfim Eu vou dizer que eu estou ocupado Que eu não quero nada com isso E eu não vou levá-la Para um jantar E assim Eu consigo você Sendo um completo Babaca Eu consigo você Para o meu lado Eu não entendo porquê Mas É Eu consegui melhorar As minhas habilidades De conversação Com mulheres Como dá para ver Mesmo não gostando muito Desse tipo de atitude Eu acho que eu pego Um pouco do Helltaker Para me agradecer por isso Muito obrigado Helltaker Por me ensinar Como lidar com garotas demônio Literalmente A Yaxin É uma garota demônio Então É Agora nós podemos acessar Finalmente um pouquinho E Eu amo esse efeito sonoro Oh Aqui diz que Oh Mas H é igual a 10 Uh oh Matemática Essa não É o meu maior inimigo Nesse jogo Tudo bem O mais H é igual a 10 Que significa que a gente Vai ter que fazer contas Para descobrir quanto que é O E quanto que é H Se eu não me engano H era 0 Então Só temos que nos preocupar Com o O Que nós ainda não encontramos Então Ah não Na verdade H era 2 Então Ok Temos o 2 Falta o resto Tem outra porta dessas aqui Não passem por ela Vocês só gastariam 20 mil yen Aqui nesse palace A toa Vocês podem seguir os meus passos Aqui se quiserem Economizar dinheiro Eu sei que Como eu disse Que isso daqui não é um guia Mesmo eu dizendo isso Muita gente usa como um guia Tanto para Ver os diálogos em inglês Meu Deus Eu quero aquele porquinho A todo custo Eu preciso desses porquinhos Cara Eu não conseguiria dormir Sem ter todos os porquinhos Para mim E Vem você aqui para mim também Amiguinho Aquamarine Maravilha Não que isso fosse importante Mas eu preciso desses porquinhos Para descansar em paz Desativamos as câmeras Que facilita o porquinho Nosso caminho Mas não é como se fosse necessário De fato Até agora a gente só ativou as câmeras Que Nós desativamos Porque eu fui super descuidado Passar para cá Mais um porquinho Maravilha Cuidado com o cachorro Tem outra passagem para cá Tem um grappling hook Que a gente pode usar também Tem outro sistema de segurança Que a gente pode quebrar Para impressionar o Makoto Tem muita coisa nesse palace Para a gente se atentar Maravilha E agora o grappling hook Que está ali em cima Só preciso do ângulo certo Calma lá Cuidado com o cachorro Vamos lá É só uma área opcional do palace Se você quiser Encontrar um baú Não tem nada de mais aqui Exatamente O que vamos fazer irmão né Uh Três incensos Ok Eu não sabia que isso estava aqui Eu só sabia que tinha um baú Não sabia que item tinha dentro dele E Cara Incenso é muito bom Calma lá Quais são os que eu tenho até agora Eu tenho outro além desses Eu não me lembro de ter pego nenhum outro Eu tenho um de força Cara Isso é muito bom Ok Incenso basicamente aumenta a força Do super sono em um ponto Seja do Do status que for o incenso Então Eu não preciso usar ele agora Ai meu Deus Ai que saco Ok Calma Eu posso passar Mas eu vou voltar Porque eu tenho quase certeza Que eu deixei um baú para trás Então Eu Se eu conseguir mostrar para vocês Eu Eu Quero poder mostrar tudo possível Desse palace Então me dê um segundo Alarme falso Não tinha baú nenhum Então Vamos só seguir em frente para cá Com muito cuidado Para essas câmeras Hã Cara sério Quem colocou essas câmeras Nunca deve ter jogado Algum jogo de segurança Ou sequer É o pior funcionário Possível Para fazer uma instalação De câmeras aqui Não que o cara Não seja o melhor dono de banco Ele literalmente anota As suas senhas Em um caderno E deixa as páginas espalhadas Ao invés de andar com o caderno Com ele Enfim Talvez seja Um pouco da sua própria conduta De Não colocar a senha Andar com a senha Com ele Porque se não Se ele for pego A senha é revelada Mas Ainda assim É muita burrice Enfim Esse daqui vai ser nosso Último Do palace E assim a gente consegue Uma conta enorme De matemática Que L é igual a U Mais G E D igual a G Ah Isso parece álgebra Eu tô ficando super confusa Enter Essa é uma conta De edição simples Eu amo essa parte Cara Muito bom Bom Vamos chutar Aqui o sistema de segurança De novo Desativando esses choques E Um outro choque Bem ali na frente Que vai nos dar acesso A outro baú também Se você quiser acessá-lo Ele fica bem ali em cima Eu vou mostrar uma coisa Primeiro antes pra vocês Como eu disse Eu quero mostrar Tudo possível Desse palace Até as coisas irrelevantes Ou não Enfim Por aqui você consegue Pelaquela porta Você consegue um atalho Que é um pouquinho melhor Eu não vou mentir É um atalho um pouquinho melhor Do que o outro Que a gente tinha visto Mas ainda assim É irrelevante Você não precisa desse atalho Eu consegui fazer isso daqui Em o que? Cinco Sete minutos Então Por que você iria Tentar Ser mais rápido Nesse palace Que é incrível Por que você iria Tentar fazer a sua experiência Acabar mais rápido Aqui nesse palace Não faz sentido Conseguimos um Snuff Soul Que é ótimo Principalmente na nossa situação atual Olha só o SP da nossa equipe Então É Eu agradeço Todo item de SP possível Que esse jogo possa nos dar Essa porta aqui Que não Muito obrigado Eu não quero ela Agora a gente pode passar direto Até o final E acessar o sistema de segurança final Pra poder Finalmente Finalmente Desativar As travas desse palace E ir até a parte final dele Por enquanto Só temos que tomar cuidado Aqui com esse cachorrão Eu não quero enfrentar eles Eu tenho medo Pra aqui E Pra cá Pra cá Pra cá E pra cá Cara É muito legal se mover desse jeito Fala sério Quem não iria gostar de se mover Dessa forma aqui pelo palace E agora Podemos ignorar aquele cachorro Ele não vai conseguir nos farejar De tão longe E ir direto aqui pra frente Onde vamos encontrar A nossa última parada De colocar senha Mas antes temos que chutar Uma coisa Pra desativar as câmeras E poder Sai correndo O que o Ryuji tá fazendo ali embaixo Ryuji Tudo bem, cara Legal Esse é o quarto mecanismo De pin A palavra que tá escrita É Gold Ah É bem direto ao ponto Deve ser a mesma coisa Que fizemos até agora Só temos que ir E codificar o padrão Acredito que tenha razão Só espero que possamos Fazer isso Sem a ajuda da Ana Escolta de matemática É Eu não iria depender dela Se eu fosse vocês Enfim O código é gold Ah Dessa vez Esse daqui é bem fácil Mesmo com as contas de matemática Nós sabemos Porque Ah Essa eu anotei Foi a única série que eu anotei Porque eu sabia Que iria envolver matemática Eu não iria querer fazer as contas aqui Durante o jogo Então Eu meio que anotei Desculpa Eu trapassei um pouquinho Talvez Mas eu já fiz isso no Vanilla Então É Vocês não precisam me ensinar nada Tá bom E assim nós liberamos A última área Finalmente desse Palace Maravilha Finalmente Conseguimos Ouro Mais uma vez Esse é o fruto De todo o meu trabalho duro Ele pensa que roubar Dinheiro dos outros É algo a celebrar Esse cara tem que se tratar É Nem fala Ryudi Com tudo isso Eu serei invencível Eu seria onipotente Eu não sou mais a pessoa Que eu era antes A pessoa que ele era antes O que deve ter acontecido Pra ele ficar tão distorcido Eu não faço ideia Mas Não importa seu passado Suas ações agora São inaceitáveis Tem razão Agora Se minha dedução estiver correta Nós devemos ir Para o último mecanismo Tá legal então Vamos voltar direto Para o cofre Bom Na real você que sabe Joker Você quer voltar direto Ou você quer ficar aqui Nesse Palace Igual um maluco Pelo amor de Deus Me tira daqui Eu jamais iria querer Voltar andando Até aqui nessa área Cara Seria loucura Enfim Como vocês viram Nós finalmente liberamos A área final Desse Palace Porém Se vocês se lembram bem Eu disse que tinha Uma outra área Para se explorar Graças aos mecanismos Aqui do lado E talvez vocês Não tenham lembrado Que nós não pegamos Todas as Will Seeds ainda Então Me dei um segundo Ok Agora que eu salvei o jogo E garanti Que se eu me ferrar Nessa batalha da Will Seeds Eu vou conseguir voltar aqui Vamos só Ativar esses mecanismos Mais uma vez Para ir para outra área Escondida desse Palace Que não tinha no Vanilla Porque Bom Não tinha o Will Seeds No Vanilla Então Vamos só ativar esse botão Vir aqui na outra área E ativar de novo esse botão E nós vamos conseguir acesso A nova área Que Foi muito bem pensada Eu tenho que dizer É muito legal Como eles colocaram Uma área escondida No meio do cofre Que é literalmente Uma outra abertura Para o cofre Que No finalzão Do corredor Tem uma Xerox Aguardando Para sua surpresa Protegendo alguma coisa Tem uma Xerox também Ela deve estar protegendo Alguma coisa Foi o que eu disse Ah Ela parece bem durona Será que a gente está pronto? É claro Que nós estamos Bom Eu pelo menos estou Porque eu salvei o jogo Se você não estiver Eu recomendo que seja Porque esse cara Não está para brincadeira Essa vai ser Uma das Xerox Mais difíceis Que nós vamos enfrentar Se não tivermos sorte Talvez não Vai depender muito De como vamos começar Esse turno Porque Ele pode nos dar Um change De dano Absurdo Logo no início E isso vai ser Um grande problema Tá bom? Aí vem ele E como eu disse Essa batalha Vai ser bem complicada Dependendo de como Ele vai acertar O seu primeiro golpe Então Para poder evitar Com que ele acerte O seu primeiro golpe Nós vamos usar O turno do Yusuke Para dar um suco card No Joker Assim a gente garante Ou pelo menos Aumenta as nossas chances De poder desviar Do golpe dele Que já seria um grande adianto E o golpe dele Não é brincadeira não É muito forte Vamos tentar o Makajama Aqui Porque seria muito bom Se acertássemos Maravilha Toma isso Cara Eu não vou mentir Eu gosto muito Do Cerberus Ele é um dos meus Irmãos favoritos Em outros jogos De SMT Ele na verdade É irmão do Orphus Que vocês viram antes Na mitologia grega Então É São dois cachorrões Aqui nesse passe E que vão tomar Bastante dano agora Se eu usar o Sai No seu No meio do seu Efeito de Makajama Então Só preciso encontrar Um Matterer Aqui Cadê o Matterer Matterer Cadê você? Eu passei direto? Ah aqui tá ele Tá legal Vamos lá Sai Pra dar um Tecricon nele Ele ser derrubado E um Aller Attack Eu não posso reforçar O quão útil vai ser Usar Aller Attack Aqui Porque esse cara Tem muita defesa Então O Aller Attack Tá vendo como Só demos seis de dano nele Com quatro pessoas Pro Aller Attack É por isso que eu vou ter Que aumentar ainda mais A força do Joker Aqui E agora Graças ao buffo Do Yusuke Nós vamos conseguir um Wake E outro Aller Attack Logo em seguida Nós teremos dois Aller Attacks Garantidos Se conseguimos o turno Do Yusuke E o Makajama Namakoto o tempo inteiro O que eu não contaria Com toda hora Porque Temos chance de acertar E chance de errar Por exemplo Agora nós erramos O que é um grande problema Porque ele vai nos dar o Taunt Ai não Ele acertou o Taunt Na Makoto Makoto por favor Toma cuidado Eu vou usar Eu vou ter que dar Algum debuff nele Provavelmente Talvez o melhor Maze que eu faça Seja usar uma Rakunda Eu não tenho Rakunda Normal pelo que eu tô vendo Então Eu vou usar só uma Rakunda Maze Meu Deus 24 de SP Não é bem que Já estamos no final do Palace Mas é Toma isso daí Agora que ele tá com sua defesa diminuída E nós estamos com o Tarukaji do Ryuji Cara Nós vamos dar um dano colossal nele Então vamos começar primeiro usando o Bufu do Yusuke E ao invés de simplesmente usarmos o Alara Saka aqui Vamos usar o Break Formation E eu quero usar um item agora no turno do Yusuke Pra poder Relaxar a Makoto Eu não quero definitivamente que ela morra aqui nessa batalha Por mais que já estejamos no final dela Nós começamos muito bem ela E Embora ele esteja com mais da metade da vida A situação tá sob controle aqui Eu disse que o problema seria se começássemos a batalha com dificuldades O que não foi o caso Então Nós já estamos com tudo sob controle Desviamos desse Marag Maravilha Makoto por outro lado Não tá com bom HP Mas Eu não tenho que me preocupar em curar ela aqui agora Nós temos turnos bastante pra finalizar essa Shadow Eu vou usar o Sai aqui Porque temos o Tarukaji Ele tem o Rakunda Ele tomou bastante dano Não foi insuficiente Obviamente Não foi um dano incrível Mas Toma o Shadow com a defesa que ele tem Foi ótimo Vamos usar o Beauty 100 agora que nós pegamos aqui nesse Palace Pra poder curar todo mundo Eu disse que eu iria usar esse troço logo em seguida Porque Bom Eu não quero ficar segurando itens o tempo inteiro Não é muito saudável Uh oh Ok Agora ele está ferrado Acerta o Makajama Por favor acerta o Makajama Ainda bem Muito obrigado Makoto Ela salvou o dia Se o Yusuke tivesse errado o Bufu E ela errada o Makajama Seria o nosso fim provavelmente Uou Ok Claro Manda ver o Rild Acaba com ele Nossa isso foi excelente Ele conseguiu o Critico O que significa que a gente vai conseguir usar o Water Attack Ele está com o Rakunda Ou seja Vai ser dano pra caramba pra cima dessa Cheryl Por muito pouco que ele não é derrubado Mas o Rild Apenas acaba com ele Maravilha Assim de primeira nós conseguimos Derrotar o Cerberus Eu achei que seria bem mais difícil Na verdade teria sido como eu disse Se nós tivéssemos Tido problemas ali no No início da batalha Por sorte não tivemos E Swift Strike Cara Eu lembro dessa habilidade No 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 Eu só tinha feito o No No Por causa dessa habilidade Ela era muito boa Ah Provavelmente é Enfim Conseguimos acessar agora A última parte do Palace Com a Will Seed Que vai nos dar um item Muito bom Na verdade nem tanto É o menos impressionante Pra falar a verdade Muito bom Bling É Pling Pode apostar que sim, Mona. E agora, se vocês são curiosidades pra saber qual item que ele dá... De novo, não é o melhor dos itens, mas... É o cristal que te dá o Maroccaja. É bom. Não aumenta a defesa de todo mundo. É uma habilidade que aumenta. Mas sem o seu upgrade do José, não vale a pena, na minha opinião. Tem pessoas que podem te dar isso já. Então, vamos só finalizar esse palace agora. Bem aqui em frente ao final dele. Eu posso ativar isso daqui. Mais uma vez, pra gente poder trazer de volta os... As trancas, eu acho que é o nome desse cilindro. Então, ficar bem de cara com a parte final do palace. O elevadorzão. Vamos ativar mais um botão aqui. Pã. E maravilha. Olha só pra isso, cara. Quem tem toque deve estar muito feliz agora nessa parte. Eu sinto muito pra você que deve ter visto eu mexendo aqui quando tava tudo certo, mas... Ei. Esse é um elevador, não é? Então, dá pra ir até mais embaixo. Você é tipo uma profeta, Quinn. Eu só tenho que agradecer aquele caderno que nós encontramos. Não teríamos que chegar aqui sem ele. Mais importante. O que eram todas aquelas coisas que a Charo do Caranchiro tava falando? Ah, é? Eu tava me perguntando isso também. Ele não tava meio inseguro ou sei lá? Exatamente. Ele continua falando o quão rico e poderoso ele quer ser. Então, se ele é inseguro quanto a isso, ele deve achar que ele é um pobre fracote, hã? Talvez ele esteja pensando que vai ser mais forte se ele tiver mais dinheiro. Ele pode ser convencido a esse nível. Não. Hum, interessante. Bom, descobriremos a verdade se pudermos mudar o seu coração. Vamos desapressar, Joker. Ok. E é tão recompensador poder descer e estar aqui finalmente depois de tanto tempo. Chega até a dar uma vontade de olhar pra ver todo o caminho que nós cruzamos até chegar até aqui. Cara, isso é muito legal. Enfim, vamos descer. Uma última vez. Enfim, está aqui. Eu não vejo nada. Uma vez que chegamos tão longe, precisamos de uma carta de chamada. Uma carta de chamada? Entendi. Fazendo o objetivo acreditar que o truque está em perigo, vai causar ela materializar. Isso é um truque simples. Huh? Ela entendeu? Joker, vamos te referir a respeito a respeito do seu tempo. Ok, pessoal. Vamos preparar para a heist. A próxima vez que entramos no truque, vai ser depois que enviamos a carta de chamada. E... O cara de Shiro apenas mostrou uma cara estúpida de uma vez. Isso não importa. Tanto que nós roubamos o truque, nós mudaremos o seu coração. Então, vamos actuar como os fãsfeitos dos fãsfeitos deveriam e enviar a carta de chamada. É para você, Joker. Se você deseja treinar ou explorar mais antes de enviá-lo, essa decisão é pura de você. Muito obrigado por me dar essa opção, Yusuke. É bem legal a sua parte. E bom... Com isso, nós conseguimos chegar até o tesouro do Kaneshiro em uma ROM apenas no Palace. Não é nada de impressionante. É o que você deveria fazer também se você quiser fazer a maior parte do jogo. Então... É... Mas parabéns pelo seu trabalho. E vocês, muito obrigado por assistirem até aqui. No próximo episódio, nós iremos enviar o calling card para o Kaneshiro. Então... Um grande abraço ao... E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio de Persona 5 Royal. Assim que eu conseguir subir no elevador. Yeah!